Olá gente, um abraço para você que está chegando no nosso canal, você que já é do nosso canal um forte abraço Eu quero mostrar para vocês uma curiosidade do GE 1800, se você tem um GE 1800, por favor assista esse vídeo até o fim Você vê que a traseira não tem nada de diferente, a única coisa que está escrito X aqui, aqui não está escrito X O GE 1800 não é escrito X, mas a traseira, beleza, você pode substituir tranquilamente Uma pela outra Só não, respeitando que o do X é o X e o do 1800 não tem o X A frente, também você pode trocar uma pela outra, mas tem um detalhe para você trocar a frente Perceba que a frente de uma é diferente da do outro, como diferente? Vamos ver se você é uma pessoa que é bom, observador, dá uma olhada na diferença Claro que aqui elas são os Knobbs, mas não conte isso A parte dos Knobbs é o mesmo, são os mesmos, só muda a cor e isso não tem problema Mas tem uma diferença na hora de você substituir uma frente pela outra Então se você não descobriu, para o vídeo aí, tenta descobrir Se você não descobriu, eu vou te contar, então é assim Veja que o LED do 1800 é mais separado do que o LED do X, o LED do X é mais junto O que isso implica? Implica que quando você tirar a frente de um para colocar no outro, você vai botar a frente A frente vai empurrar o LED para dentro, vai arrebentar a trilha da placa Então você não pode fazer isso, você tem que soltar os LEDs Tira os LEDs da placa, arranca fora Você substitui a frente de um pelo outro, daí você enfia o LED pelo furo aqui Coloca pelo furo, coloca o LED por aqui e solta Que daí não tem problema de você quebrar a placa Mas uma coisa muito importante que tem no cara é o seguinte Você veja que a placa é a mesma, o mesmo equalizador, a mesma placa Só que você veja que aqui tem dois capacitores Veja que aqui não tem Esse aqui tinha Geralmente o que vem escrito na placa, essa placa está escrita Essa não está escrita Geralmente esses aqui vêm sem esses capacitores Talvez vem com, talvez vem sem Você tem que, vendo, se o teu tiver com um pouquinho de ruído Um ruidinho bem baixo, assim Pode ser esses capacitores estão faltando Então você solda O capacitor é 100 micro Por 25 volts, ok A posição do capacitor é essa daqui, ó Veja que a frente do localizador está pra cá, ok A posição dele é essa daqui, ó Olha lá, ó Mais pra cá E esse mais pra cá Ou seja, esse daqui O ponto negativo que vem marcado no capacitor é o ponto negativo, né É o contrário Então o menos é pra cá E aqui o menos é pra cá É o capacitor da fonte, tá É uma ajuda de filtragem da fonte, ó Tá Então aqui, ó Olha lá, ó Lembrando que a frente está pro meu lado Pro lado da câmera, ó Menos pra cá Vamos ver se eu consigo pegar ali, ó Menos do capacitor ali Acho que é mais Não sei se pela câmera você vai conseguir ver Tá Mas ali é o menos Então o menos é pra cá Desce E esse daqui o menos é pra cá Pro lado da Da Traseira aqui, tá Esse menos é pro lado da traseira Esse menos é pro lado da frente Por que que eu insisto? Insisto Porque se você inverter vai estourar Explodiu o capacitor Talvez pode queimar até mais alguma coisa Ok? Então você não pode inverter Beleza? Então verifica no teu GM800 Se tem esse capacitor Se tiver, ok Se não tiver Se tiver fazendo um chiadinho Você Coloca esse capacitor aí Tá bom? É... Alguns vêm da fábrica sem esse capacitor Ele não faz muita diferença Mas ele dá uma ajuda pra filtrar a fonte Beleza? Espero que esse vídeo tenha te servido Um abração E até a próxima aí Que sempre que a gente achar uma curiosidade Aí nós estamos colocando pra você